Hoje a igreja celebra a Assunção de Maria, ela que, escolhida por Deus, foi a primeira a beber da redenção de Deus, nasceu sem pecado, porque ela foi a nova arca da aliança, ela recebeu no seu seio o próprio Jesus, o próprio Deus. E ela que foi a primeira que bebeu da unção do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e no evangelho de hoje Isabel reconhece isso, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar, antes disso o anjo Gabriel disse, ave cheia, repleta, ave cheia da graça, repleta da graça. E ela que foi a primeira que acreditou, ela que foi a primeira crente, ela que, no domingo de manhã da ressurreição, Maria Madalena e mais algumas, os outros discípulos correram ao túmulo, então de alguma forma esperavam encontrar Jesus ainda morto. E ela não, ela acreditou, com certeza ela acreditou. Então hoje vivemos essa graça da igreja celebrar a assunção de Maria ao céu. Que coisa linda, saber que ela dormiu e foi elevada ao céu, e está lá de corpo e alma. É isso, que Maria no dia de hoje possa nos abençoar pela intercessão dela, pedir essa graça ao Senhor. E não tenha medo de receber Maria em tua casa, assim como Isabel recebeu. Bom dia.